Gonzalo, uma gestão maculada também pelas mortes evitáveis pela Covid-19 e por crises de toda a ordem. Esses mil dias de governo Bolsonaro servem também para refletirmos sobre o que pretendemos, o que queremos para o Brasil do futuro? Com certeza serve para a gente refletir sobre o que queremos no Brasil do futuro. Seria bom acrescentar os fatos que o Sakamoto trouxe, a paralisação do IPEM aqui em São Paulo, o Instituto de Pesquisas Nucleares da USP, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que parou a produção de produtos fundamentais para fazer o diagnóstico e o tratamento de câncer. Nós estamos em um desastre nessa área do câncer pela paralisação das atividades cotidianas de todos os hospitais. Agora também o IPEM paralisou a sua produção de vários desses produtos fundamentais para o tratamento do câncer. Eu acho que frente a esses fatos todos, nós temos que buscar o etéreo. O etéreo deve estar em alguma centúria do Nostradamus ou no Evangelho de São João, Apocalipse. Nós estamos vivendo um apocalipse e lembre-se, lá no meio está escrito que o morno Deus vomita, seja quente ou frio.